É preto, caralho Olha aquela energia lá Pou, 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 pou Olha lá, ó, ó A da licença vim honrar a sete Toda minha banda e sete terra Mas eu que vou honrar, apresento o tanque E vou levar o LPSP E o céu vai chorar quando vê que na batalha Tu vai cortar e nessa cena entende quando a menina Isso é levada a emetro Que também é lírica E nessa sua lini, colo aqui, colo ali Minha história, cê não viu, mas minha história Escreve o LPSP Você me sente de uma linda, uma mulher que eu sei O que eu tenho, colo ali meus filhos Vai nessa cena, cê não conta com a sorte Hoje, cê que eu olhando aqui, cê só vai colar essa morte E eu vou falar pra ti, teu olho é uma pistola E se eu me viu, meu amor, eu depois vou te dar um piso E eu, cê entender que nós é de INSESP E não dá falha Joga nem jamais, não atrapalha Eu se tento, eu sigo arrumar, eu assim, não tô pipoca Mas você vai tomar um soco E cê vem pro segundo, uma mulher que eu sou guerreira Cê pode tentar arrastar, mas não chega no terceiro Direto de resposta de guerra Olha isso, cê tem um piso Rapaziada, tá no cacador mais frio Aí, 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 aí Aí, 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 aí kinda rapo Isso é porra que tem um bagulho Ale, aí, 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 aí? Aí, 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 aqui, aí, aí Mais um de guerra te apaga aí Toma visão, não tranca não Dá nem jogar no chão, vou levantar o bote Nossa porra, que um bote de catatura Deixa que eu cheguei fazendo a ribaça da disciplina Vá do meu cabelo, eu vou te falar Que porra é essa de cabelo aí, eu dá pra voar Aí, tem branco lá, é de marco lá Essa porra parece meu O negócio aqui improvisado Gente, essa porra que tá com o cacaralho aí Que vai bater de frente, eu desço a ladeira Que vai bater de frente, eu desço a ladeira Aí, tem branco lá, eu não me danço Então vai sentar na lança, eu desço a ladeira Porque eu sou tipo um prazer Eu não vou ler, eu também não, eu vou te dar de fé O 4K se afastar entre os avões De guerra MC que tem o poder de questão Pesa que você noiteia e tanto aprende Isso entende, tá só frustrado, correto e inteligente Aí você falou pra caralho, mas não tem português fluente De guerra MC que arranca o todo e o esturdente Se eu não borrar a diretoria exposta é MC do meu Mas por respeito, 45 segundos Caralho, como que faz o nome da micro de paninho? E aí, ó E aí, cadê o alegrito do santo? Oh, 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 oh Você roubou a bateria do santo que vocês querem ver? SANTE! A batalha do santo que vocês querem ver? SANTE! Cê não entende, já falei, cê dá, eu dei, eu não dou falha Eu não vou sentar na flecha, vou ver a multida flechada Mas nessa aqui, tá quieto, moleque Cê deixa baixo, cê veio aqui, mas não sabe fazer o improvisado Se liga no beat, eu chego criando um hit Você no apetite, você é moleque, só rima, é ruim E é horas, filha, não fica de fetiche Mas nessa aí eu falo, moleque, cê pode ir até Me olhar tanto, mas grato de feitão, mas eu vi logo na favela Mas será que eu cair morto? Vai, chega de flagar aqui Eu só quero poder retirar Mas eu vi honrar os MCs e bota na fric e não vai atrapalhar E eu falaria aqui na tank Mas eu tô bem louco, moleque, eu queria Ai, caralho Aí, sem maldade, eu não precisei completar a última rima Pois eu te espanco Eu pedi um MC na batalha e me trouxeram esses frangos, porra Terceira ou quarta da noite? É, quarta batalha é da noite Quarta batalha da noite Lili e de guerra Guerra, Lili Para o Lube frio, Arrimo Freestyle, meu olho quer errar Tá ali o MC e Lili Já confirmar, MC Lili E o MC Guerra Lili para a próxima É, né, né